viajar de ônibus o bom e velho busão cara eu gosto bastante de algumas viagens mais curtas fazer de ônibus e até assim você tem algumas opções interestaduais em que você não vai querer gastar uma passagem aérea né você vai pagar metade do valor numa passagem de ônibus muitas vezes então nesse vídeo vou trazer as melhores os melhores sites né que também são aplicativos para o celular e que você pode comprar passagens de ônibus né por um preço legal eu uso bastante esse primeiro aqui o click bus eu vou mostrar o reclame aqui deles se ele é confiável e tal e se não tiver algum trajeto num site vai ter no outro isso é bacana você conhece algum site que vem de passagens de ônibus que não está aqui ou tem alguma ideia de vídeo sobre um tema parecido ou até outro tema comenta aí que é muito importante a participação de vocês para mim ter ideias legais de vídeos aqui no canal então se inscreve e vamos lá a gente tem aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender tá é aqui são companhias de ônibus conhecidas então não é por exemplo é carona não aqui no click bus você vai comprar passagens aéreas é perdão passagens de ônibus mesmo então de companhias e tal quando você escolhe um trajeto que lhe serve por exemplo aqui ó de belo horizonte para vitória nos espíritos santo 190 reais uma viagem de 10 horas é um preço bom tá eu já paguei esse preço aqui em uma viagem de 6 horas então não é um preço ruim quando você vai comprar aqui você tá comprando de uma companhia e tal então é é algo seguro e tranquilo e como é que funciona o clique bus especificamente acredito que os outros sites também deve funcionar assim mas eu já usei muito clique bus é pelo menos aqui no rio grande do sul é assim você compra a passagem e aí você vai pagar e tal né é óbvio com a sua forma de pagamento favorita e você vai receber um QR Code e aí na hora de embarcar você pode mostrar esse QR Code ou por celular ou imprimir ele no papel tá e aí você embarca tranquilamente sem precisar ir no motorista e tal é direto com o motorista aqui hoje eu moro é assim quando você for comprar sua passagem você pode seguir as instruções você vai eles vão explicar bem o que você tem que fazer na hora que você compra sua passagem eles vão dizer né a você tem aqui ó opção passagem impressa passagem no celular e tal então é eles explicam todo o todo o passo a passo tal mas eu acredito que todas as passagens você consegue a opção e simplesmente mostrar o QR Code para o motorista é sem estresse sem problema nenhum e aqui a gente sempre vai ter quem opera né então a operado por algum vídeo a empresa que faz a o caminho aqui é operado pela união então é tranquilo um site legal como é que é o reclamar aqui deles no clique bus aqui no reclamar aqui a gente tem uma nota 8.7 é uma nota muito boa cara é passagens é para para ônibus e tal é pode dar bastante problema a gente tá vendo que mesmo assim eles mantém uma nota bem coerente aqui 8.7 é uma nota muito alta eles têm até o selo é reclame aqui mil né que é para as melhores empresas então você consegue resolver com agilidade os seus problemas eles respondem as reclamações e tudo certo as pessoas que tiveram problemas é 99% das pessoas foram atendidas e 80 quase 80% das pessoas 79.9% voltariam a fazer negócio então é um respaldo legal para a empresa aqui a gente tem também o segundo site né o outro site vamos aqui que eu quero passagem eu quero passagem tem algumas outras companhias que trabalham aqui mas tem também as mesmas tem também os mesmos trajetos você pode comparar trajetos iguais e ver qual é mais barato tal é aqui também não é um foco só e de de trajetos longos tem de tudo tem trajetos próximos longos você pode ver aqui ó os trechos mais procurados e tal a gente tem rj para são paulo 69 reais não é caro é parece um preço legal é curitiba para é são paulo para curitiba né deve estar errado seguir 46 reais é muito baixo mas você vai ó de santa catarina é 79 reais cara esse preço está bem baixo né de curitiba é de são paulo para curitiba 46 reais bem bem bom preço então cara você consegue várias opções também tá ele também tem um aplicativo e você consegue alguns pontos especiais lá são dois sites eu vou deixar o link na descrição é eu vou começar a usar o eu quero passar a gente porque eu quero passagem porque eu quero conhecer quero ver como um pouco mais sobre ele né se tem algumas promoções melhores e tal é às vezes você consegue um preço melhor do que no clipe bus e se o trajeto de um não estiver pode ser que no outro tenha e aqui no reclame aqui também é um reclame aqui bem coerente 8.2 não é uma nota tão boa que nem o clipe bus mas é nove anos de reclame aqui é uma empresa séria uma empresa que tá no mercado há bastante tempo trazendo boas promoções eu quero passagem traz promoções melhores até do que o clipe bus então é bom você ter essas opções para você quer viajar e tal uma viagem pô de férias bacana né você conseguiu melhor trajeto o melhor ônibus né às vezes você ficar dez horas no ônibus é bom você ter opções de empresas diferentes preços diferentes para você optar né às vezes tem uma linha mais é direta num site ou é no outro não e aí você consegue analisar tudo isso vou deixar os links na descrição deixe aí seu comentário sobre esse vídeo se você gostou ou não é você pode baixar esses aplicativos também na play store espero que você tenha gostado se inscreve no canal e ativa o sininho tamo junto valeu e fui